E melhor ainda, ter doado a Mulher Maravilha Bom, esse show maravilhoso, estamos aqui começando mais um vídeo no meu, no seu, no nosso canal Olá meus amores, do Morro com vocês, gente, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, o vídeo de hoje já comecei animada, que é vídeo de faxina, então temos que animar porque não é fácil não, gente Vou ter que barrer, passar pano, já trocar roupa de cama, as roupas eu já lavei, deixa eu ver o que mais Tenho que lavar banheiro, lavar a louça da cozinha, dar uma limpadinha no fogão E é isso, gente, hoje não tem muita coisa pra fazer, não é aquela faxina pesadona Mas não deixa de ser uma faxina que a gente tem que fazer diariamente, não é mesmo? Então é isso, meus amores, vamos lá E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um curtir aqui abaixo pra mim, já não deixa de se inscrever no canal E é isso, e bora lá pra faxina Conte aqui abaixo, gente, as músicas que vocês gostam de ouvir pra animar a faxina Porque, gente, não dá pra fazer faxina sem música Eu não consigo fazer faxina sem música de jeito nenhum Então tem que ter sempre uma musiquinha, um sambinho, um funkzinho pra dar uma animada Então é isso, gente, comenta aqui embaixo Música 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 Gente, então agora eu já lavei o banheiro Vou aproveitar enquanto ele tá de molho Porque vou deixar o banheiro bastante de molho Eu vou limpar esse chinelo aqui, eu vou limpar esse chinelo aqui e sapato que estão em mundos Que eu usei ontem na viagem Que já saiu o vlog, vou deixar linkado aqui pra vocês minha viagem pra Mauá Então vou limpar primeiro esses negócios daqui do banheiro E depois vou limpar o tênis E depois vou limpar o tênis E depois vou colocar o tênis Música 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 Se inscreva no canal. 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 E foi esse o vídeo, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de curtir aqui abaixo pra mim. Não esqueça de se inscrever no canal. E é isso. Um super beijo. E tchau.